O novo personagem acaba de se apresentar no cenário futebolístico cearense. De forma oficial, Juazeiro do Norte conheceu o Cariri Futebol Clube, mais uma equipe profissional que promete representar a região metropolitana em nível estadual e, quem sabe, nacionalmente. O evento de apresentação da instituição, restrito a convidados, contou com as presenças da imprensa, desportistas e personalidades locais. Na oportunidade, foi apresentado o planejamento do clube, o seu uniforme e o projeto da escolinha. Jovem Rosenberg de Freitas, diretor-presidente do Cariri Futebol Clube, aqui do nosso lado. Eu queria, de início, Rosenberg, que você apresentasse o Cariri Futebol Clube para a sociedade que está nos assistindo agora. É um prazer imenso estar aqui pela TV Padre Cícero e dizer a todos para vocês que hoje eu estou realizando um sonho, um sonho ao qual a gente sempre estava trabalhando para poder chegar lá. E eu acredito que hoje, nesse lançamento, nós vamos mostrar a toda a sociedade do nosso Nordeste, do Estado do Ceará e da região do Cariri, que, Léo, o Cariri Futebol Clube, ele está chegando para ser clube empresa, vai ser clube formador de base, mas também nós não vamos deixar de lado o futebol profissional, que é através do futebol profissional que nós também conseguimos desempenhar boa visibilidade. Nós vamos fazer as categorias de base com centro de treinamento, acredito que em meados de fevereiro a gente já inicia, hoje vai ser apresentado essa arena, ao qual nós vamos trabalhar com crianças de 4 a 14 anos de idade. É um projeto inovador, todos que gostam e acompanham o futebol sabem que agora o clube empresa está sendo questionado como uma boa prática, até porque existem muitas deficiências nas gestões do futebol de associação, nesses modelos. Então, nós temos o modelo do Red Bull Brasil, que é um clube empresa, através do Bragantino, já está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E, dessa forma, a gente quer trabalhar, formar atletas, também atuar no futebol profissional, dando mais sustentabilidade a uma criança, que o Cariri Futebol Clube não vai só se preocupar com talentos, mas também ver o lado educacional, até porque nas nossas escolinhas de base nós vamos ter pedagogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos para fazer as avaliações. Ou seja, vai ser um trabalho extremamente voltado, não só para revelar atletas, mas também para revelar cidadãos. De onde saiu a inspiração para as cores azul e preto? Não posso negar que houve um estudo. Nós estudamos todos os clubes do cenário do futebol cearense, e pensando nesse estudo das cores, nós chegamos a uma conclusão que essas cores, o azul e o preto, não existe nenhum clube dessa forma, mas que também o azul, a gente se identifica com a empresa, com o nosso grupo empresarial, e o preto, eu não posso esquecer do nosso padre Cícero, que engrandece muito a nossa região, por todo o histórico e por ser a pessoa mais importante que fez a história como fundador, como prefeito desse município maravilhoso que é Juazeiro do Norte. Então, o azul e o preto casam bem, e também eu sou muito fã do futebol europeu, da Inter de Milão. Ou seja, Léo, tudo veio a favor para a gente pensar nessas cores, e com certeza massificar esse símbolo e essa marca que está sendo criada agora nesse lançamento. Agora, diante da crise que vive o futebol juazeirense, o nosso futebol local, qual é a filosofia de trabalho que o Cariri Futebol Clube vai adotar? O Cariri Futebol Clube é uma empresa, então toda empresa que se preza, ela tem que se preocupar com gestão. E o que é essa gestão? Essa gestão é sempre voltada em ver as receitas, até porque o nosso clube vai ter muita responsabilidade fiscal. Você sabe que clube que não paga as suas alíquotas dos tributos, ele anda para trás, as dívidas se acumulam, e é o que acontece muito no cenário, não só brasileiro, mas mundial. Então nós vamos fazer uma gestão empresarial, com todos os departamentos, tudo voltado para uma organização de empresa. Todo o contrato que for feito vai ser pela CLT, tudo da melhor forma possível, até porque para a gente evitar problemas futuros. Porque dessa forma, eu que sou empresário, sei o quanto é importante nós trabalharmos ao pé da letra, seguindo tudo que é de responsabilidade fiscal. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Qual vai ser o trabalho de captação dos futuros atletas, a começar, logicamente, pelas categorias de base, Anderson? Então, de início, a gente vai trabalhar com crianças de 4 a 15 anos. Vamos fazer esse trabalho de capacitação dessas crianças, né? Procurando novos talentos, né? A gente aposta muito no potencial dessas crianças, desses jovens adolescentes aqui do Cariri. E, se Deus quiser, muito em breve, a gente vai estar formando novos talentos aqui, né? Que é o objetivo do Cariri Futebol Clube, né? Desenvolver o potencial dessas crianças, né? Formar homens para o futuro também, trabalhar esse lado social. E, consequentemente, se Deus quiser, né? Surgir novos Cibolinhas aí hoje, que é um dos grandes jogadores hoje do futebol brasileiro, né? Filho aqui também do nosso Ceará, né? Filho da terra, nordestino. E aqui a gente está apostando muito, que aqui a gente vai colher bons frutos, né? E, se Deus quiser, logo, logo, também o Cariri Futebol Clube vai estar lançando grandes atletas para o futebol nacional. Onde entra, nesse momento, o papel da política de um representante caririense como você? No momento em que o Cariri, o nosso interior, a região metropolitana, ganha um clube como esse? Olha só, primeiramente, um momento muito feliz, né? Porque esse time, na verdade, é um sonho da nossa família, do meu irmão. A nossa família é toda apaixonada pelo esporte. Mas o meu irmão, a gente destaca que ele sempre acompanhou mesmo de perto, sempre teve vontade. Todos conhecem aqui na história que nós sempre investimos aqui, através aqui do Estado do Ceará, no futebol de salão. Eu acho que esse agora chegou o momento de poder investir também no futebol de campo, através aqui do CFC, que é o Cariri Futebol Clube. E a gente fica muito feliz aqui, através do meu irmão, de toda a família, poder aqui dizer que o Cariri ganha realmente um novo time, um clube empresa, um destaque no Estado do Ceará, o primeiro clube empresa no nosso Estado do Ceará. E a política, eu agora que entrei como deputado estadual, a gente tem feito realmente o trabalho lá na Assembleia. A gente sabe que o governo do Estado, através de parcerias, tem como, sim, ajudar bastante ao clube que está chegando agora, que vai, na verdade, iniciar com base na juventude, através de escolinhas e, no próximo ano, formar um time competitivo para enfrentar a Série C. E, obviamente, nós vamos, sim, conversar com o governo do Estado para que realmente a gente possa dar esse suporte a mais um time aqui do Cariri. Nós temos aqui a grande alegria que, se Deus quiser, logo, logo, nós vamos estar inaugurando aqui no nosso Juazeiro do Norte a Arena Romerão, que está sendo tão esperada aqui por todos de Juazeiro, por todos de Cariri, e que, não tenho dúvida, vai se implementar o esporte do Cariri, do nosso Juazeiro. E esse time vem, sim, para somar aqui no Cariri, e, com certeza, ele vem, sim, para conquistar o coração de todos os juazeirenses, de todo o Cariri, eu não tenho dúvida, que é um time que parte, eu acredito, que grande pela organização, que está sendo realmente montada. E a gente vai, se Deus quiser, trabalhar para que a gente possa, sim, ser aí destaque no Estado do Ceará, e, quem sabe, aí está despontando no futuro, aí, bem próximo, aí, a primeira divisão. E, parabenizando, já dois clubes no Estado do Ceará, que já faz muitos anos, Fortaleza e o Ceará permaneceram na primeira divisão, a gente fica muito feliz. Eu acho que o esporte é lazer, o esporte é tudo, hoje, na vida do ser humano. Eu acho que o esporte tem um papel principal na questão social, e, enfim, a gente fica muito feliz de poder também estar participando, como empresário, como político, na vida social das pessoas, e, principalmente, aqui, do nosso Cariri. Um dos convidados à apresentação do Cariri Futebol Clube, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, foi o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mário Carmélio, está por aqui com a gente, prescigiando esse momento ímpar, e um momento que dá um impulso muito forte ao futebol do interior. Olha, muito bom isso aí, vai, a criação do Cariri vai dar uma força, um impulso muito grande ao futebol caririense, não só a cidade de Juazeiro, do qual ele vai ficar afiliado, mas um clube que já dá seu profissional, um clube que já vai ter a sua origem dentro de uma administração, uma organização. O futebol brasileiro está passando uma situação de mudanças profissionais, e no qual já teremos um clube com essa feição, essa gestão dentro do seu cenário, trazendo junto com o Ceará e Fortaleza, do qual estão trabalhando unicamente com os choques e gestões, dentro do cenário. E tenho certeza que o Cariri terá uma vida longa dentro do futebol cearense, futebol nordestino e o futebol nacional. Não faltaram personalidades marcantes na apresentação do Cariri Futebol Clube. É uma personalidade que é conhecida nacionalmente, porque não falar assim, além do Brasil, e por que não falar assim? Ana Ruth, que conversa é essa que mulher não entende de futebol, hein? Então, tem mulher que entende, né? Mas no meu caso eu não entendo nada, só estou lá na torcida. Mas você, Aninha, torce por algum time aqui no Cariri? Não, mas agora, né? Meu coração, né? É azul e preto. Eu estou muito feliz pelo convite, eu fiquei muito surpresa, porque meio que não tem muito a ver, né? Mas eu vi que é uma forma de, mesmo representação da nossa cidade, né? Do Cariri, é algo que está nascendo, que está crescendo, que vai crescer mais. E eu estou muito feliz de estar aqui. Você tem notado a presença das mulheres mais, mais uma presença mais forte nas arenas de futebol? Não somente nas arenas, né? Mas em todos os lugares. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que a mulher, ela está, meio que uma mulher tem inspirado umas às outras, como assim, eu fui inspirada, e muitas mulheres estão sendo assim, sentindo fortes, sabe? E isso é muito bom, porque elas podem estar onde elas quiserem, né? E falando em forte, você pode ser uma forte candidata, torcedora do CFC? Com certeza. Meu coração agora é azul e preto. E a gente fica feliz de ver um clube começando já com a simpatia, porque tem um nome muito mais abrangente, Cariri. A gente sabe que é daqui do Juazeiro, mas nós não podemos hoje pensar só em Juazeiro, em Crato, em Barbalho, em Bras do Santo, em Cariri Açú. Nós precisamos pensar no Cariri, que é uma região ampla, próspera, de uma economia muito forte e merecedora de um time à altura desse Cariri Futebol Clube, que se apresenta de forma muito simpática, com as cores bonitas, preto e azul. E, sem dúvida nenhuma, nos remete a ver as grandes equipes, tanto do nosso país como da Europa. Então, eu acho que, logo, logo, a torcida irá crescer. O Nelinho, bem como o Rosenberg, fizeram uma... tiveram uma ideia extraordinária, tem condição, pode fazer isso. E a Prefeitura Municipal de Juazeiro e o Governo do Estado, falo aqui em nome dos dois, porque estamos fazendo aqui, realizando com o apoio total do Governo do Estado, que é a Arena Romerão. A Prefeitura entrou com o terreno, a toda a construção com o Governo do Estado, que nós nos aprontando, para cada vez mais a gente oferecer ao público do Cariri inteiro uma praça de esporte que vem arrumar todos nós. Quero deixar a minha palavra de incentivo e de cooperação em tudo que for necessário para que a vitória que o Juazeiro nesse instante experimenta com a chegada do Cariri Futebol Clube, a gente cada vez mais se entusiasme e também estimule outras empresas a fazerem o mesmo, outros clubes para dar a oportunidade de despertar o talento que existe em todos os nossos jovens. A gente quer ver brilhar. Agora é só esperar o que o futuro guarda para o Cariri Futebol Clube, uma instituição que, sem sombra de dúvidas, já nasce com o jeito de time grande. Música 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 Música